Feio, partida boa só pra zagueiro. Pelo São Paulo, o zagueiro Lugano tenta duas vezes, Silvio Luiz não deixa. Pelo São Caetano, o zagueiro Gustavo precisa de apenas uma tentativa. Um a zero, mais um zagueiro, mais uma chance. Rodrigo de falta, Silvio Luiz espalma. Grafite aparece sozinho na área e aproveita, um a um. Euler aparece sozinho no contra-ataque e desperdiça. De resto, é marcação e falta. Mais falta, mais confusão. Anderson chuta a bola em Alê e recebe cartão vermelho. No fim, empate é lucro num jogo em que os dois times mereciam perder. Sobra de bola, é do Grafite, dominou, bateu pro gol, Silvio Luiz, a bola passa, raspando a trave. Para a bola o Marcinho. Correu, bateu forte, Rogério Senna espalmou. A bola voltando. César Sampaio abriu lá na esquerda, matou no peito com categoria. Ali o Danilo rolou pro meio da área, chegou pra bater o Alê na sobra. E que belo gol do Cicinho para o São Paulo. E com esse resultado, o São Paulo vai se classificando. Primeiro jogo foi um a um, se tivermos outro empate, a decisão será nos pênaltis. Um vencedor, por qualquer diferença de gols, leva a vaga. Olha aí o Fabão, ó. O Gustavo, o Dininho, o Serginho vão pra área também. Ceará bateu no meio da área, olha o toque de cabeça do São Caetano, é gol. Gol! Olha o Thiago, linda bola pro Fabrício Carvalho, condição legal, chutou pra fora. Esse jogo terminando assim, empatado, vai pros pênaltis pra decisão, hein. Olha o Fabão, arriscou e arriscou bem. Silvio Luiz soltou de cabeça no rebote, o Grafite manda pra fora. Bola com o Marcinho. Tentou passar pelo Alê, passou pelo Cicinho. É, e o Marcinho que acabou de levar o cartão amarelo, leva o vermelho. Tá expulso o Marcinho. Veja aí pro outro ângulo. Olha o chute de longe, bola na trave, voltou o Diego Tardelli, chutou, defendeu o Silvio Luiz. Impressionante, hein. Olha o chute do Rodrigo, com o efeito, a bola bateu na trave. Nildo. Rolou no meio, o Diego Tardelli voltou pro Nildo, chutou, defendeu o Silvio Luiz. Silvio Luiz. Rondon. Que lambança fez o Fabão, hein. Porque ele tentou dominar a bola, protegeu, perdeu e depois agarrou a bola. Tocou na mão, com a mão, olha lá. Vai autorizar o Wilson de Souza Mendonça. Rogério Senni no centro do gol. Autorizou o árbitro. Correu o Euler, bateu. Pra fora! Que desagradável, Euler. Acabou perdendo o pênalti, o torcedor do São Paulo comemora em todo o Brasil. Que isso, Escobar? Que jogo é esse? Isso é incompetência. Autoriza o árbitro. Correu pra bola o Rogério Senni, bateu, é gol. Vai pra bola o Danilo, vai o torcedor São Paulino. Correu o Danilo, bateu, é gol. Vai autorizar o árbitro no Morumbi. É disputa nos pênaltis para definir quem passa, quem segue na Sul-Americana. César Sampaio, bateu, é gol. Vamos ver como ele vai reagir na cobrança. Correu o Thiago, bateu, defendeu o Rogério Senni. Gilmo Luiz no centro do gol. Correu o Danilo, bateu, é gol. Correu o Gustavo, chutou, perdeu. Correu pra bola o Nildo, bateu, no campo é gol. Gol do São Paulo, classificado. O São Paulo, para outra fase da Copa Sul-Americana, elimina nos pênaltis a equipe do São Caetano. Depois de cinco meses, o técnico Emerson Leão volta a Vila Belmiro, só que agora como adversário. O clima de camaradagem acaba quando a bola começa a rolar. O atacante de 20 anos quer aproveitar a oportunidade. São dele as melhores chances do Santos no primeiro tempo. Aqui, Rogério Senni evita o gol. Finalmente, o Willian balança a rede, mas o auxiliar marca impedimento de Márcio no início da jogada. Pelo São Paulo, é grafite quem assusta. No segundo tempo, Marcinho e Márcio quase abrem o placar. Se os jogadores que estão em campo não resolvem, Wanderlei Luxemburgo muda e as trocas dão certo. Elano, que havia entrado no lugar de Willian, faz Santos 1 a 0. Gabriel chega perto do empate, mas não consegue. Final, Santos 1, São Paulo 0. Bom para o que vem sendo o público da Copa Sul-Americana. Olha o Danilo. Girou, bateu e ela passa. Com muito perigo, batendo na rede. Vamos ver o Ávalos de ponta esquerda. Não vamos ver mais, meio desvio. E agora a briga. Ávalos e Fabão. E aí, vários trancos. Ávalos, Fabão. Chega o Rogério, chega o Zé Elias. O Willian e o Fabão se encaram. Barreira, os três passos dentro da área. Bateu o Rogério e a bola explodiu na barreira. Briga pelo rebote e fica com ela, Júnior. Faz o cruzamento. Olha a chance do gol! Rodrigo, um do São Paulo! Andou bem o bandeirinho, o Alessandro Matos. Aí o Grafite tentando ganhar do Leonardo. Leva para o fundo, o lance perigoso! E agora? Vou para o empate, no caso do Santos. Vou para o segundo gol, no caso do São Paulo. E me arrisco. Olha a chance agora. Do gol! Preto! E aí, domina o Rodrigo. É só São Paulo no campo de ataque. Todos os Santos no campo de defesa. Olha a chance do Cicinho. Tentou dar um balãozinho. Chegou o Paulo César. Renan ainda briga. Ela voltou para a área. Cicinho. Rolou para o chute do Danilo e a defesa do goleiro. Cruzamento para o David. Ajeitou para a chegada do Marcinho. Botou na frente e bateu para o gol. O Rogério pega. Porque está ficando fora da Copa Sul-Americana. Mas ainda tem jogo. A batida para o gol. O Mauro pega no chute. Como um fantasma, te sigo sem você me ver. Me exorcizo em sua casa, depois volto a me esconder. Como um fantasma, eu te sinto lembrança sem você. Materializo sua estar.